Olha só, o corpo da mulher que foi assassinada em São Paulo chegou a Andradas. Segundo a polícia, Jussara foi morta pelo ex-companheiro que tirou a própria vida logo após o crime. Você vai ver agora aqui no Alterosa Alerta, põe no ar. Jussara Burgistanon, de blusa vermelha, sai do prédio onde morava. O ex-companheiro José Roberto Leandro, de casaco branco, atravessa a rua, na direção dela. Há uma discussão. O carro de aplicativo que ela havia chamado para ir ao trabalho chega. Pouco depois, José Roberto atira quatro vezes e foge. Este vizinho prestou os primeiros socorros à Jussara. Escutei quatro disparos. Ao olhar pela janela de casa, eu vi a vítima deitada, desci correndo, já para iniciar os procedimentos de primeiros socorros. Levada ao hospital, a mulher não resistiu aos ferimentos no pescoço, peito e perna. Jussara, 46 anos, e José Roberto, de 54, viveram juntos por 19 anos. Parte do tempo neste prédio, na Vila Leopoldina, bairro de classe média na zona oeste da capital. José Roberto não se conformava com a separação do casal decidida havia menos de dois meses. Após atirar na ex-companheira, ele fugiu para o apartamento onde morava nos últimos tempos, mantendo a pistola a nove milímetros, registrada no nome dele. O imóvel, bem perto do local do crime, foi localizado pela polícia, que negociava a rendição do assassino. Nós trouxemos a advogada para cá e ela manteve um contato com ele por telefone. Nós não achamos seguro em momento algum que ela subisse, até por uma condição de exposição para ela. Depois também ele pediu um contato com a terapeuta. Ao fim de duas horas de negociação, José Roberto se matou com um tiro na cabeça. O prédio, que foi endereço do casal, fica ao lado de outro, também cenário de um crime violento. O assassinato de Marcos Matsunaga pela então esposa Elisa Matsunaga, em 2012. Olha, vocês prestaram atenção...